para ver se ela que ele fez a skin do yuki, pql fica em pedaços hindu amor hindu gatinha ih ela veio mesmo, para ver se é fake a razão conduz os meus atos, mas o amor conduz a minha vida eu sei nem que é essa daí, Silvana Richthoff vou do com o meu amor aqui ou ela fez esmeralda de petrificar, cara, ela vai me afundar, velho não era para eu ter Dudu, ou se tem alguém dando gosto, por favor, não aceita essa partida, pô tinha esquecido que ela estava de esmeralda de petrificar a rotação, velho fudeu, velho, espero que ela saiba jogar de Ângela, para ela ficar me ultando ah, cara, eu vou cair ela da sala não aceita, por favor, velho, por favor tinha esquecido, porra, que ela estava de esmeralda ali não aí eu não vou aceitar não, velho e eu não vou aceitar vou fingir que eu caí vou sair da sala vou esperar acabar aqui aí eu saio da sala e starto sozinho aí ela vai achar oh, ele caiu ela vai ficar magoada, né, que eu expulsei ela da sala aí, ó 1080 que aí, pô, tem que pensar, tem que raciocinar tem que ser inteligente esquecido que ela tinha feito esmeralda de petrificar, pô oh, conexão de rede estável que pena, velho droga aí, ó ah, não, droga, sem querer eu esqueci de chamar ela para a sala de novo depois que eu caí droga